As imagens em barro de Osmundo Teixeira tem a cor natural preservada. A técnica ajuda a caracterizar o barroco no presépio do artista baiano. Sua representação do Nascimento de Cristo é uma das peças da exposição de presépios do Museu de Arte da Bahia. A tradicional Mostra Natalina, aberta na última quarta-feira, traz ensinações de diferentes tamanhos e influências, como os presépios da cultura popular de Pernambuco e o conjunto português em barro cozido policromado do século XVIII. A tradição de lembrar o Nascimento de Jesus recriando o ambiente da manjedoura em Belém teve início no século IV, em afrescos e pinturas. Mas os primeiros presépios são creditados a São Francisco de Assis ao celebrar a Missa da Véspera de Natal. A exposição é aberta e pode ser vista de terça a sexta-feira das 14h às 19h até a segunda quinzena de janeiro. O Museu de Arte da Bahia fica no corredor da Vitória.